Eu já estou com a Silvia Ribeiro Martins, a vice-presidente da Casa da Paz. A Casa da Paz, eu sempre falo, eu sou a madrinha da Casa da Paz, então eu me sinto no direito de sempre divulgar tudo o que acontece por lá. E isso já faz anos, né Silvia? Muitos anos, hein? Já perdi a conta também. Então eu faço isso sempre. E a Silvia Ribeiro Martins está aqui porque ela tem convites a fazer pra vocês. Gente, eu gosto de um bazar, vocês gostam? E vai ter outro. Tudo bem contigo, Silvia? Tudo bem, Tamires, graças a Deus. E daí, Silvia, nós temos mais um bazar. E o danado em tudo isso, gente, é o bazar de um real? Todo início de mês, nós fazemos o bazar na garagem, aí é tudo um real mesmo. Todas as roupas, só roupa, tá, Tamires? Sim. Todas as roupas que estiverem na garagem é um real. E um detalhe importante que eu gosto de frisar sempre. Sempre pode falar. Não é descarte, não é refugio. É só mesmo pra baixar o nosso estoque, pra favorecer as pessoas, pra ser um... É até um excesso. Você precisa de espaço. Espaço, exatamente. Graças a Deus nós recebemos muita, muita doação. E nós temos um estoque fabuloso. Então, esse ano, desde o primeiro mês, essa já vai ser a oitava edição do bazar na garagem, que é o limpo estoque. O último bazar na garagem, como que foi? Olha, em todos eles, nós vendemos entre mil e mil e oitocentas peças. Porque é o que tem rendido o bazar, então fica fácil, porque é tudo um real, né? Agora imagina. Fica fácil. Mil e oitocentos reais no bazar. A um real. Mil e oitocentas pessoas. Ou pessoas que levaram muito... Sabe o que que acontece? Tem pessoas que vão no bazar... Vamos imaginar o bazar que a Silvia faz, o bazar-garagem. Tem pessoas que vão lá, compram 150, 200 reais e elas doam essas roupas. Exatamente. Na verdade, Silvia. É pra doação, pra revenda. Na época daquela tragédia no Rio Grande do Sul, várias pessoas compraram e mandaram pra lá. Inclusive, nós também mandamos. Então, você tem que ver que é uma média e são mais de mil peças todos os meses, tudo ali a um real. Ótimo. E sábado, começa a que horas e vai até que horas? Começa lá entre 8h30 e 8h40, é o tempinho delas ajeitarem ali pra abrir, né? Que elas estão lá a partir das 8h. E vai até as 4h30. 16h30. Fica lá o dia todo. É porque o pessoal que trabalha tem a oportunidade de ir ali logo após o almoço. Quem tá no comércio, já sai do trabalho, já passa por lá. Bem tranquilo. Pessoal, isso não é só para a população de Umarama. É para todos os municípios que queiram vir para este bazar. E lembrando vocês, não é aquela roupa que está toda rasgada. Não. A Silvia tem uma equipe tão grande que quando chegam as peças no bazar, fazem uma triagem dessas peças. Então, usável. E daí também tem aquelas que você dá um outro destino também, né Silvia? É, nós usamos... Nada vai para o lixo. Não, não vai para o lixo. Nós fazemos as estopinhas, se for tecido de algodão, que são usadas nas oficinas. Os jeans, que não são usáveis, corta os pedaços, faz sacola, aquela sacola retornável para ir no mercado, eliminar os plásticos. Tapetes, coisas assim, com os de brim, com os jeans. Então, nada vai para o lixo. E aproveitamos, aí cuidamos um pouquinho o que é possível do meio ambiente, favorecemos as pessoas de menor poder aquisitivo e é uma renda para a Casa da Paz, para a gente manter nosso trabalho lá, que está a todo vapor. Silvia, vamos deixar já o endereço, né? Porque eu vou entrar em outros assuntos para não correr o risco de esquecer. Então, vamos passar assim mesmo. O nosso bazar fica na Avenida Rio de Janeiro, 4453. Fica bem pertinho ali da conhecida Praça Japão, né? Que é, na verdade, a Praça JK, bem no centro de Umarama. Excelente. Agora, vamos então para outra situação. Vamos falar de festa. No sábado mesmo, no mesmo sábado, agora, dia 10 de agosto, nós vamos ter o nosso festival de férias. Depois das férias. Por alguns imprevistos, a gente não conseguiu fazer no mês de julho. Já é tradicional também, a gente já faz isso há 20 anos. Então, nessa oportunidade, sempre é feito ali naquela última semana de julho, que as crianças estão em férias. Nós temos uma programação toda especial com eles lá na Casa da Paz. São brincadeiras, gincanas, festas, passeios. Eles vão para os bosques, para as nossas praças. E no finalzinho do mês, a gente faz o festival de férias, que esse ano escorregou e vai ser agora dia 10 de agosto. Então, nós temos a apresentação das nossas crianças. É música, karatê, canto, teatro. Nesse ano, já vai ser a véspera do Dia dos Pais. Já vamos fazer a homenagem do Dia dos Pais. E também temos convidados especiais. Então, vai ter o pessoal da Dança Flamenca, a professora Estela do IFPR. Vai ter a Carla Donadoni com a equipe dela de teatro, da fundação. Então, a gente tem várias outras apresentações nesse dia. Então, é uma tarde bem gostosa. É lá no Santuário do Nacional do Perpétuo Socorro. Tem um auditório. A paróquia cede, gentilmente, para nós todos os anos. E aí, eles ficam a partir das 14 horas. 14 horas em ponto, nós começamos. Tem todas essas apresentações. E no fim da tarde, a gente faz um happy hour lá com os pais, os convidados, todos que estiverem presentes. Ai, que bacana, gente. É uma tarde toda de comemoração. Ótimo. E, continuando, né? Quando a Silvia vem no programa da Tamiris, ela traz muitas novidades. Nós temos feijoada. Gente, eu amo feijoada. A Silvia não perde tempo. Aproveita a oportunidade que a Tamiris nos dá. Então, nós vamos ter a feijoada. Então, tudo está um pouquinho para frente, né? A feijoada que era em agosto, então vai ser em setembro. A gente já está preparando tudo. Daí você vem para falar da data, né? É, é 29 de setembro. 29 de setembro. É o último domingo de setembro. Se tiver uma alteração por algum acidente aí de percurso, a gente avisa. Mas a data prevista é 29 de setembro. Vamos para um outro assunto. E o nosso terreno? O nosso terreno não é mais um terreno. Então, um queijo suíço, todo perfurado. Já estão fazendo a fundação da nossa nova construção. Graças a Deus demos início. Já é a segunda semana que estão trabalhando lá. Já fizeram a limpeza, toda a escavação. Já fizeram todas as perfurações. As ferragens já estão enterradas lá e estão trabalhando lá na concretagem agora. Para fazer toda a fundação. Vai ser grande, Kramides. Vai ser grande. Vai ser maior ou menor do que o que nós temos hoje? Maior. Vai ser maior. Vai ser um projeto meio audacioso. Como lá a gente tem aquele terreno caído que você conhece, muitas pessoas conhecem, então nós vamos ter assim embaixo, quase que subterrâneo, quase não, totalmente subterrâneo, o estúdio de música. Então ele vai ficar lá escondidinho para não perturbar os vizinhos, sem janela, sem porta. Depois, o estúdio de música de verdade. Porque hoje nós estamos em 25 metros quadrados e não cabem nem os instrumentos, né? Para o aluno entrar, o aluno e o professor entrar, tem que tirar a metade dos instrumentos para fora. E aí vamos dobrar o espaço da atividade física, que o nosso forte lá é o Karatê, não cabe mais. Eles já dividiram as turmas, que era uma turma em duas, em quatro, e não cabe, porque não dá para fazer os movimentos que tem que ser feito. E mais três salas de aula. Isso tudo embaixo. E na altura da rua, aí vai ser a quadra de esportes sonhadas das nossas crianças, acho que finalmente sai. Graças a Deus. Tudo acontecendo dentro dos conformes. Tudo nos conformes, tudo ao mesmo tempo, tudo numa loucura, uma correria. Serão 620 metros quadrados de construção. Algo mais? Mais alguma festa? Não, no momento não, por enquanto não, né? Calma lá. Vamos fazer esses dois eventos nesse sábado, vamos fazer a feijoada em setembro. Setembro é um mês que todo dia é dia de alguma coisa, né? Tem a semana da pátria, o dia da independência, o dia da árvore, o dia da primavera, o dia do sorvete, mil coisas para a gente estar comemorando. Tudo isso a gente comemora com as crianças. Agora em agosto também tem muita data comemorativa, né? E é soldado, é o folclore, é por aí vai. Eu falei todo dia é dia, né? Todo dia é dia de alguma comemoração. E nós comemoramos tudo com as crianças, para que eles tenham conhecimento de tudo que acontece no mundo. De tudo que acontece. Datas cívicas, datas religiosas, tudo é comemorado. Então são esses dois acontecimentos nesse sábado, o bazar e o festival lá no santuário, ao mesmo tempo, né? E dia 29 de setembro é a feijoada. E a nossa construção em andamento. E a gente precisa da colaboração de todo mundo, né? Mais do que nunca. Vamos deixar algum contato? Sim, podemos deixar aqui o telefone, né? O celular da Casa da Paz, que é o WhatsApp. 99976-0543 E é lá no Jardim Panorama. Então convidar as pessoas para que vão lá, para que conheçam, que conheçam o nosso trabalho, que participem, que sejam voluntários. Nós estamos esse ano com várias parcerias com as universidades, da cidade, com o Instituto Federal do Paraná, UEM, Unipar, Unialpha, Anhanguera. Todas as universidades, esses cursos a distância, que eu vou pecar agora aqui, que eu não vou lembrar o nome de todos. Nós estamos com muitos estagiários, fazendo um trabalho espetacular com as nossas crianças. Que lindo. Voluntários. Mas sempre tem espaço para mais voluntariado. em todas as áreas, com as crianças, no bazar, no administrativo, na cozinha. Tem trabalho para escolher. Ótimo. Silvio, muito obrigada por ter vindo mais uma vez e deixar aí todos esses convites, né? Esses recados importantes da Casa da Paz. Nós é que agradecemos, Tamiris, a oportunidade maravilhosa que você nos concede com muita frequência. E que Deus abençoe, né? Você e a todos nós e vamos em frente. Estamos aqui para somar. Amém. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês. Porque o programa da Tamiris é informativo. Ah, lembrem sempre que o programa da Tamiris... Eu tenho o meu canal lá no YouTube. Você sabia que é o programa da Tamiris? Se quiser procurar alguma coisa, é o programa da Tamiris. Então estamos lá. Dê um joinha, curta o nosso trabalho. E vejo todas as matérias que a Silvia já passou por aqui e deixou. Deixou os recados. Para que você possa acompanhar toda a história da Casa da Paz. Como era, como está e como ficará. Vai ser uma coisa linda para filhas. Vai ser um abenço. Beijos e abraços. Que Deus te abençoe grandemente. Tudo de bom. Eu volto a qualquer momento.